Faço da minha vida um livro aberto Falo coisas que jamais falei Mas nosso futuro é tão incerto E você pensa que eu não sei Coloquei na mesa os meus segredos Pra você jamais vir me cobrar Você sabe todos os meus medos E assim quero abusar Mexendo na agenda do meu telefone E me perguntando e ficando no pé Desvia o foco por qualquer motivo Você é a única minha mulher Se eu me atraso ao chegar do trabalho Procura nas roupas, macaias de batom Nunca dei motivo, mas você insiste em alterar o seu rom Sem razão Já me cansei de provar que não fiz nada errado Mas sempre vem me cobrar com assuntos do passado E outra vez pra brigar não aguento essa situação Não, não Eu não preciso esconder de ti toda a verdade Mas não consigo entender tanta imaturidade Se já sabe que eu te amo e não vou te deixar Não precisa mais desconfiar Já me cansei de provar que não fiz nada errado Mas sempre vem me cobrar com assuntos do passado Mas sempre vem me cobrar com assuntos do passado E outra vez pra brigar não aguento essa situação Não, não Eu não preciso esconder de ti toda a verdade Mas não consigo entender tanta imaturidade Se já sabe que eu te amo e não vou te deixar Não precisa mais desconfiar Mexendo na agenda do meu telefone Vive perguntando e ficando no pé Desvia o foco por qualquer motivo Você é a única, é minha mulher Se eu me atraso ao chegar do trabalho Procurando as roupas, marcas de batom Nunca dei motivo, mas você insiste em alterar o seu tom Sem razão Já me cansei de provar que não fiz nada errado Mas sempre vem me cobrar com assuntos do passado E outra vez pra brigar não aguento essa situação Não, não Eu não preciso esconder de ti toda a verdade Mas não consigo entender tanta imaturidade Se já sabe que eu te amo e não vou te deixar Não precisa mais desconfiar Já me cansei de provar que não fiz nada errado Mas sempre vem me cobrar com assuntos do passado E outra vez pra brigar não aguento essa situação Não, não Eu não preciso esconder de ti toda a verdade Mas não consigo entender tanta imaturidade Se já sabe que eu te amo e não vou te deixar Não precisa mais desconfiar Não precisa mais desconfiar Não precisa mais desconfiar E definitivitivo poverty